Quem não está permitindo a sabatina é o Davi Alcolombre. O Davi Alcolombre, uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições dele na Câmara. Depois de pedir um apoio para eleger o Rodrigo Pacheco, eu ajudei. Teve tudo o que foi possível durante os dois anos comigo. E de repente ele não quer. Ele não quer o André Mendonça. Quem pode não querer é o frenário do Senado, não é ele. Ele pode votar contra. Agora o que ele está fazendo, não se faz. A indicação é minha. Se ele quer indicar alguém para o Supremo, ele pode indicar dois. Esse candidato a presidente no ano que vem, no primeiro semestre de 23, tem duas vagas para o Supremo e indicadores para o Supremo. Ô Josias, o que você acha dessa lentidão? O presidente tem razão aí, por exemplo, o Alcolombre não pode segurar essa indicação? Isso está prejudicando, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que está com um ministro a menos? Sem nenhuma dúvida, o Alcolombre não pode fazer o que está fazendo. Seria lícito até que, num movimento político, o Senado Federal fizesse alguma resistência a essa indicação do Bolsonaro. Mas a melhor forma de resistir a uma indicação absurda é rejeitando a indicação. Então, basta que o Senado se reúna e não dê os 41 votos que são necessários para que alguém indicado pelo presidente se torne ministro do Supremo. Fora disso, é subversão, subversão da normalidade. Tudo nessa história é anormal. O presidente escolhe um personagem terrivelmente evangélico e o indica por ser evangélico e não por seus conhecimentos jurídicos. A Constituição fixa duas condições para que alguém possa ser indicado para o Supremo. Precisa ter conhecimento jurídico, notório saber jurídico e libada reputação. Então, não está escrito na Constituição que precisa ser terrivelmente evangélico. O presidente abastarda um pouco mais o processo quando ele diz que combinou com o André Mendonça que, assim que ele chegar ao Supremo, ele vai iniciar toda a primeira sessão do Supremo na semana com uma oração e também vai almoçar com ele uma vez por semana no Palácio da Alvorada. É como se o presidente dissesse, olha, terei agora um ministro que vai estar na minha coleira e que vai uma vez por semana prestar contas. Aqui vamos combinar a pauta dos julgamentos no Supremo. Então, já tem um primeiro ministro que o Bolsonaro indicou, mais porque ele dividiu doses de tubaína com o presidente no Palácio da Alvorada e menos pelo currículo que exibia. E agora tem o terrivelmente evangélico. Então, o Bolsonaro cuidou de abastardar o processo de seleção dos ministros do Supremo. E agora, o Davi Alcolumbre, sem condições de elevar a sua própria estatura, ele rebaixa o pé direito do Senado. Ele não pode fazer o que está fazendo. A Constituição atribui ao presidente a tarefa de indicar e, do mesmo modo, atribui ao Senado a tarefa de avaliar o nome, podendo rejeitar ou aprovar. Só não pode manter no freezer. Então, que rejeite. Se o Alcolumbre não está satisfeito, ele que faça lá a articulação dele e tente rejeitar o nome. Se ele não tem voto para rejeitar, põe para votar. Assim funciona a democracia. O presidente foi eleito, 57,8 milhões de pessoas mandaram o Bolsonaro para o Palácio da Alvorada. O presidente está lá, não foi empichado, pode indicar o ministro do Supremo. Se não gosta do ministro, o Senado pode rejeitar. Colocar no freezer não é uma alternativa.